Os fisioterapeutas também fazem parte das equipes que trabalham diretamente nos cuidados aos pacientes hospitalizados com Covid-19. As internações prolongadas, em muitos casos, chegam a 21 dias de UTI e elas causam diversas complicações, como cardiorrespiratórias, perda muscular, entre outros problemas, tanto durante a internação quanto depois da alta médica. Quando a gente pensa nos casos graves de Covid, esses pacientes acabam indo para a unidade de terapia intensiva, usam sedação, ficam acoplados à ventilação mecânica por longos dias e, obviamente, eles desenvolvem uma série de sequelas, sequelas de locomoção, neuromotoras mesmo, funcionais, que vão acabar prejudicando o retorno deles para a sociedade. Então, o nosso papel lá dentro, como fisioterapeuta intensivista, é o de promover, de minimizar a perda do status funcional, minimizar essas sequelas que ele acaba por desenvolver em decorrência do período longo de internação na unidade de terapia intensiva. Gabriel Rapelo é fisioterapeuta há 14 anos. Trabalha em três hospitais. Em cada plantão de seis horas, são atendidos, em média, dez pacientes. A Covid-19 tem exigido o dobro de dedicação destes profissionais que estão na linha de frente. Nunca vivi uma situação como essa que nós estamos vivendo aqui, UTIs lotadas, pacientes que não podem ter o contato com seus familiares, profissionais vivendo situações caóticas, profissionais se contaminando. Então, de fato, é algo que eu jamais imaginei que nós pudéssemos viver e, infelizmente, aconteceu. Na macro região de Campo Grande, são apenas 40 especialistas em UTI e em fisioterapia respiratória. Por conta da demanda, muitos fisioterapeutas sem especialização estão sendo chamados para trabalhar nas unidades de terapia intensiva. Precisa de habilidade, precisa de se especializar na área, né? Ventilação mecânica, ao contrário do que a grande maioria pensa, não é algo simples, requer muito estudo, requer muito comprometimento para que você possa fazer da melhor maneira possível. A retirada da ventilação mecânica e a transição para que o paciente volte a respirar sem a ajuda dos aparelhos é um dos trabalhos dos fisioterapeutas. A preocupação é em relação às vagas. Não adianta abrir novos leitos de UTI se não tiverem profissionais para atender os pacientes. A demanda é enorme, então esses profissionais acabam que são convocados, né? Muitos trabalham, mas não têm título mesmo, já trabalhavam há algum tempo, têm certa experiência, né? Mas os titulados realmente são poucos em vista da necessidade, da demanda, especialmente nesse período de pandemia.